Bom, aqui é os ovos, né, os filetes acima, que a gente atende aqui no balcão, que é do lado de fora, é fechado. Aqui temos as gôndolas em parede, né, todo o material. Temos o freezer da Coca-Cola. Aqui é pequeno, o espaço é pequeno, não dá pra mostrar tudo direitinho. Mas aqui tem o meu freezer. Aqui, ó, duas partilheiras em cima do freezer. Aí temos aqui os produtos de limpeza, né, tem uma vitrinezinha aqui com a boboniere. Aí tem aqui essa gôndola aqui inicial, que é a central. Aqui ela já fica na parte do meio, como ele é pequeno, o começo. Deixa eu mostrar aqui a parte da frente. Pronto. Pronto, e aqui a minha balança. É com... Pronto. 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 Abertura